Olá, pessoal! Aqui é o professor Douglas Mayer falando. Vamos para mais uma aula de pré-cálculo. Agora vamos ver sobre fatoração de polinômios. A gente já viu o que é um polinômio, a gente já viu operar polinômio, multiplicar, somar, a gente já viu como que divide polinômios. Vamos agora falar sobre fatoração de polinômios. Primeiro, o que é uma fatoração de polinômios? É uma forma que a gente usa para simplificar o polinômio. Como a gente faz? A gente vai transformar um polinômio em um produto, ou seja, uma multiplicação de outros polinômios de grau menor. É isso. Então, eu vou pegar um polinômio e transformar em uma multiplicação de outros polinômios. Isso é fatorar. Mesma coisa lá nos números. Se eu pegar o número 6, qual é a fatoração do 6? É 2 vezes 3. Eu transformei o 6 em uma multiplicação de outros números, ou seja, eu fatorei o número 6. Então, o fatorar um polinômio é transformar ele em uma multiplicação de outros dois polinômios. Por exemplo, eu tenho esse polinômio aqui. x⁴ mais 5x³ menos 4x² menos 20x. Eu posso transformar ele em várias multiplicações de vários polinômios. Ele vai ficar dessa forma. Então, eu posso escrever ele desse jeito, ou posso escrever ele como essa multiplicação aqui. x vezes x mais 5, vezes x mais 2, vezes x menos 2. Se você fazer essa multiplicação, dá exatamente esse polinômio. Professor, como você sabe que esse polinômio é igual a esse produto aqui de polinômios de graus menores? Calma que a gente vai conseguir fatorar esse polinômio nesse daqui. No final da aula, eu vou mostrar. Primeiro, eu vou mostrar alguns métodos de fatoração de polinômio. E aí, a gente vai fatorar. Primeiro, perceba que aqui virou tudo produto de polinômios de grau 1. Era um grau 4. Ficou aqui, grau 1, outro grau 1, outro polinômio de grau 1. Isso a gente chamaria de uma fatoração completa. Quando a gente consegue fatorar o nosso polinômio o máximo possível. Ou seja, não consegue mais transformar ele mais em produto de nada. Esse x eu não consigo mais fatorar. Esse x mais 5 eu não consigo mais fatorar. Esse x mais 2 eu não consigo mais fatorar. Esse x menos 2 eu não consigo mais fatorar. Ou seja, eu estou aqui em uma fatoração completa. Eu peguei esse polinômio e transformei em produtos de vários polinômios. E cada polinômio nesse produto não dá para fatorar mais. Tem as fatorações parciais. A gente pega um polinômio e fatora em dois polinômios. E o polinômio que eu fatoriei dá para fatorar de novo. E esse que eu fatoriei dá para fatorar de novo. Quando não der mais para fatorar nenhum, aí a gente tem a fatoração completa. No caso, a fatoração completa desse aqui é esse aqui. A gente vai ver como a gente calcula. Então, vamos lá. Métodos para fatorar polinômios. Métodos de fatoração de polinômios. Primeiro o que a gente vai ver? Fator comum em evidência. É pegar um termo que tem todos, algum elemento que tem todos os termos e colocar em evidência. Então, olha aqui. x⁴ é o mesmo polinômio que a gente estava trabalhando. x⁴ mais 5x³ menos 4x⁴ menos 20x. Tem algum fator, tem alguma coisa que é em comum em todos os termos? Tem. Aqui tem x. Aqui tem x. Aqui tem x. Aqui tem x. Então, posso colocar esse x em evidência. O que é colocar em evidência? Eu vou colocar o x em evidência. Aqui não é x⁴? x⁴ é o quê? x⁴ é x vezes x vezes x vezes x. O que a gente fez? Um desses x foi para evidência. Sobrou o quê? x vezes x vezes x. Ou seja, sobrou x³. Então, quando eu coloco em evidência esse x⁴, como ele é x vezes x vezes x, eu vou tirar um x, porque colocar o termo comum em evidência é tirar um x de cada termo. Como todos os termos têm x, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um x de cada termo. Então, aqui é x⁴. x vezes x vezes x vezes x. Tirei um x para colocar em evidência. Sobrou x vezes x vezes x, que é x³. E aqui, que é 5x³. 5x³ é o quê? O que é 5x³? Vamos ver. 5x³ é 5 vezes x vezes x vezes x, né? 1 eu coloco em evidência. Então, eu tenho 5x vezes x vezes x. 1x eu coloco para evidência, sobra o quê? O 5x vezes x. Ou seja, 5x². Sobra o 5x². E aqui, menos 4x². Se eu colocar o x em evidência, o que acontece? Sobra o menos 4x. E aqui, menos 20x. Se x vai para evidência, sobra menos 20. Perceba que eu tirei 1x de cada. Aqui tinha 4x, tirei 1x, ficou 3. Aqui tinha 3x, tirei 1, ficou 2. Aqui tinha 2x, tirei 1, ficou só 1. E aqui só tinha 1x, não ficou nenhum. Então, colocar em evidência é isso. A gente vê um fator que tem em comum em todos os termos. No caso, eu vi o que é o x. O que eu faço? Eu tiro 1x de cada termo e coloco aqui em evidência. Virou uma multiplicação. x multiplicado com x³ mais 5x² menos 4x menos 20. Ou seja, eu transformei esse polinômio em uma multiplicação desse polinômio, que é só o x, com esse polinômio aqui, que começa no x³ e vai até o menos 20. Ou seja, eu fatorei parcialmente esse teorema, esse polinômio. Se você quiser ver se está certo a sua fatoração, o que você faz? Você vai pegar esse x. O que é o contrário de que eu coloquei em evidência? É fazer distributiva. Se você quiser, pega esse x e faz a distributiva. Pega x que multiplica com x³, x que multiplica 5x², x que multiplica menos 4x, e x que multiplica menos 20. Vai voltar exatamente para esse. x vezes x³ dá x⁴. x vezes 5x² dá 5x³. x vezes menos 4x dá menos 4x². x vezes menos 20 dá menos 20x. Ou seja, se eu fazer a distributiva, volta para esse polinômio de cima. Então, fazer a distributiva é o contrário de colocar o fator comum em evidência. Então, se eu perceber que tem um fator comum que tem em todos os termos, eu posso colocar em evidência essa é uma forma de fatorar. Vamos ver outros exemplos? Olha aqui. 2x³ menos 6x². Tem x nos dois? Tem. Mais que isso. Tem 2x nos dois. Tem x² nos dois. Olha só. Aqui não é x³, que é x vezes 6 vezes x. Ou seja, tem x². E aqui também não tem x²? Eu posso colocar já direto o x² em evidência. O que vai sobrar? Aqui 2x³. O 2 fica. Esse x³, não é x vezes x vezes x. Como eu tirei x², eu tirei esse x, eu tirei esse x, sobrou um x. Ou seja, sobrou 2x. E aqui, menos 6x². O x² vai para evidência, sobrou só o menos 6. Se eu quiser ver se a conta está certa, pega lá e faz a distributiva. x² vezes 2x e x² vezes menos 6. Será que volta para esse daqui? x² vezes 2x dá 2x³. x² vezes menos 6 dá menos 6x². Ou seja, eu volto para esse daqui. Ou seja, eu peguei esse polinômio e consegui fatorar usando essa fórmula do fator comum em evidência. Porque eu percebi que todos os termos tinham alguma coisa em comum. no caso, o que tinha em comum? Nesse caso, tinha x². Aqui, o que tinha em comum? Todos tinham x. Ok? Então, vamos continuar. Agora, vamos... Lembra dos produtos notáveis? A gente já estudou os produtos notáveis. Produtos notáveis também nos ajudam bastante em fazer fatoração de polinômios. Primeiro, quando eu tenho a diferença de dois quadrados? Olha aqui, o x que está ao quadrado está subtraindo o 4. Quem é o 4? É o quadrado de alguém? Sim, o 4 é 2². Ou seja, o x que está ao quadrado está subtraindo o 2 que está ao quadrado. É uma diferença de dois quadrados. O que eu posso usar? Eu posso usar esse produto notável aqui. Porque, olha só, quando eu tenho uma diferença de quadrados, ou seja, um quadrado menos outro quadrado, a fatoração fica disso daqui. O primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Nesse caso aqui, quem é o primeiro? eu vou chamar aqui de u de x. Porque não é u² e menos v²? E eu vou chamar v de quem? Quem que está ao quadrado desse lado? De 2. Então, desse lado é o x que está ao quadrado, desse lado é o 2 que está ao quadrado. Concorda? Então, no caso aqui, o u é o x, que é o que está ao quadrado aqui, o v é o 2, que é o que está ao quadrado aqui. Como que eu vou escrever? Eu vou escrever desse jeito. O u, quem que é o u? x mais o v. Quem que é o v? É o 2. Por quê? O primeiro é x, o segundo é 2. x mais 2. Que multiplica quem? Que multiplica o menos v. Quem que é o u? É x. Menos o v. Quem que é o v? É 2. Que multiplica x menos 2. Ou seja, esse x² menos 4, eu posso transformar em x mais 2 vezes x menos 2. Ok? Vamos só comprovar que isso daqui é verdade? Eu vou só comprovar que isso é verdade. Então, eu vou fazer a distributiva com x. x vezes x dá x ao quadrado. x vezes menos 2 dá menos 2x. Agora com 2. 2 vezes x dá mais 2x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Ok? Quanto que isso vai dar? O menos 2x cancela com 2x, fica x² menos 4. Ou seja, isso daqui é realmente x² menos 4. Eu comprovei. Eu fiz a prova real de que realmente vale. Então, ou seja, quando eu for fatorar x² menos 4, eu posso escrever x mais 2 vezes x menos 2 usando esse produto notável. Entenderam? Então, se eu tiver um número ao quadrado, alguma coisa ao quadrado, menos outra coisa ao quadrado, o que eu posso fazer? Pegue esse primeiro que está ao quadrado e esse segundo que está ao quadrado. que fica o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Vamos ver outro exemplo. Olha aqui. Aqui tem alguma coisa ao quadrado? Sim. O que está ao quadrado aqui? Primeiro, esse 4 é alguém ao quadrado? Sim, esse 4 é 2. Ok? E esse x⁴ é alguém ao quadrado? Sim, o x². Ok? Concorda? Se eu pegar isso daqui ao quadrado, o quadrado de 2 é 4. E aqui, x². O que é x² ao quadrado? Ok? Seria x² vezes x ele mesmo, que daria x, soma os expoentes, x⁴. Ou seja, x⁴ é a mesma coisa que x² ao quadrado. Então, desse lado, eu tenho o u. Quem que é o u? É o 2x², que é o que está ao quadrado desse lado. Desse outro lado, tem alguém que está ao quadrado? Sim. Vou chamar aqui de v. Quem que está ao quadrado? O 5 é alguém ao quadrado? O 25 é o 5, né? Então, o 25 é o 5². E o x² é alguém ao quadrado? Sim, o x. Ok? Então, olha só, desse lado, eu percebi que se eu colocar 2x² ao quadrado, dá isso. E desse lado que eu percebi, que se eu colocar 5x², dá isso. Vou até fazer aqui. Quanto que é 2x²? 2x², opa, desculpa. 2x² ao quadrado, né? 2x² é 2x² vezes ele mesmo, vezes 2x². 2 vezes 2, 4. E aqui, x, soma os expoentes, 2 mais 2, 4. Ou seja, dá exatamente isso. E se eu pegar esse 5x, e elevar ao quadrado, dá quanto? O que é 5x²? É 5x vezes 5x, que vai dar 5 vezes 5, 25, x vezes x, x². Ok? Então, se eu pegar 2x² e elevar ao quadrado, dá exatamente esse daqui. Se eu pegar 5x e elevar ao quadrado, dá exatamente isso daqui. Ou seja, eu tenho uma diferença entre dois quadrados. qual que é o primeiro? É 2x². Ok? Qual que é o segundo? É 5x. Então, como que isso daqui vai ficar? O primeiro, que é 2x², mais o segundo, que é 5x. Ok? O primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Ou seja, o primeiro, que é 2x², menos o segundo, que é 5x. Ok? Só reforçando. esse primeiro aqui, não é o 4x⁴. É o número que ao quadrado dá isso. E esse segundo, não é o 25x⁴. É o número que ao quadrado dá isso. Que número que ao quadrado dá isso? 2x². Que número que ao quadrado dá isso? Dá 5x. Ok? Então, se eu perceber que tem uma diferença de quadrados, eu posso usar esse produto notável para transformar em uma multiplicação de dois polinômios. Ok? Vamos ver outro muito utilizado, o produto não estava muito utilizado, que é o do quadrado perfeito. Que é o seguinte, se eu perceber que eu tenho dois termos, que aparece assim, aqui parece alguma coisa ao quadrado, aqui parece outra coisa ao quadrado, que não é o quadrado aqui, v² aqui. Essa coisa aqui, que está ao quadrado, e essa coisa que está ao quadrado, se no termo do meio aparecer isso daqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quer dizer que eu posso transformar em um quadrado perfeito. Vamos ver. essa parte aqui, o x², o x² é alguém ao quadrado? É o x. Então, o u é o x. Por que u é o x? Porque x² dá o x². Quem que é o v? O v é o cara que ao quadrado dá 9. Que cara que ao quadrado dá 9? 3. Ok? Então, o v é o 3, que é o cara que dá o quadrado dá 9. O u é o x, que cara que ao quadrado dá o x². Vamos ver se dá para usar o trinômio do quadrado perfeito. Eu tenho que ver se esse termo do meio é igual a 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse xx, eu posso escrever como 2 vezes o primeiro. Quem que eu estou chamando de primeiro? O x. Vezes o segundo? Quem que é o segundo? 3. Quanto que dá 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Aqui eu multiplico o número com o número. 2 vezes 3, 6. fica 6x. Olha, o termo do meio é exatamente o 6x. Então, eu posso usar. Como que vai ficar? Como que vai ficar? Aqui, o primeiro que é o x, mais o segundo que é o 3 ao quadrado. Ok? Então, perceba, se eu tiver um trinômio, ou seja, um polinômio com 3 termos, se eu perceber que o primeiro é o quadrado de alguém, esse vai ser o primeiro, o terceiro termo vai ser o quadrado de alguém, e esse vai ser o segundo termo. E se eu perceber que 2 vezes esse primeiro, vezes esse segundo, dá exatamente o termo do meio, eu posso usar o trinômio do quadrado perfeito. Ok? O que é o trinômio do quadrado perfeito? Se tiver um u ao quadrado, mais 2 uv, mais v quadrado, alguma coisa com esse formato, vira u mais v ao quadrado. Ok? E aí, eu fatoriei. Por que que eu fatoriei x mais 3 ao quadrado? É um produto. Porque o que é x mais 3 ao quadrado? É o x mais 3 vezes ele mesmo. Concorda que ao quadrado não é ele vezes ele mesmo? Então, x mais 3 ao quadrado é ele mesmo. Ou seja, isso é um produto. Ok? Se eu quiser verificar se dá certo, se deu certo o que eu faço, eu posso verificar fazendo a distributiva. Aí, se pega lá o x vezes x, o x vezes 3, o 3 vezes x e o 3 vezes 3. Vamos conferir? x vezes x, x quadrado, x vezes 3, mais 3x. E aqui, 3 vezes x, mais 3x. 3 vezes 3, mais 9. Aqui vai dar x quadrado, mais 3 com mais 3 vai ficar mais 6x, mais 9. Que é exatamente isso daqui que a gente partiu. Ok? Então, isso daqui foi só uma prova. Ok? O nosso objetivo era pegar esse polinômio e transformar em produto de outros dois polinômios. Eu peguei esse polinômio e transformei em um produto do x mais 3 vezes o x mais 3. Ok? Esse é o meu objetivo. E aí, tem outros produtos notáveis que a gente pode usar. Esses dois primeiros que a gente usou. O terceiro, se eu perceber que tem uma coisa ao quadrado e outra coisa ao quadrado no terceiro termo, e o do meio é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, pode-se usar essa fórmula aqui para fatorar. Aí tem a fórmula do cubo perfeito. Tem essa daqui também quando eu tenho a diferença de cubos, que usa às vezes também. O que usa mais é a diferença de quadrados que eu expliquei. Ok? Mas todos esses produtos notáveis pode ser que possa usar para fatorar. Os mais utilizados foram esses que eu mostrei para você. Aqui é a diferença de quadrados e o trinômio do quadrado perfeito. Ok? Vamos para o 4 e é o último que eu vou mostrar. É o seguinte. Eu vou usar o teorema de D'Alembert. O que esse teorema fala? É o seguinte. Eu tenho um polinômio. O P de x é um polinômio. E o A é um número real qualquer. Ok? Aí a gente fala o seguinte. Se o polinômio, ok? Quando eu jogo o valor A no polinômio, ou seja, eu troco o meu x por A e a resposta dá zero, ok? Isso daqui é a mesma coisa falar que o quê? Que o A é a raiz do polinômio. É a mesma coisa que falar que o A é a raiz do polinômio. Por que o A é a raiz do polinômio? Porque o A, quando eu troquei por x, a resposta dá zero. Se isso acontecer, o polinômio trocando x por A dá zero, então quer dizer que meu polinômio é divisível por x menos A. O que é ser divisível? Quer dizer que deixa resto zero. Quer? Vamos ver. Fatore o polinômio x³ mais 5x² menos 4x menos 20, sabendo que menos 5 é uma de suas raízes. Como que eu sei que o menos 5 é uma de suas raízes? Seguinte, se eu trocar o x por menos 5, a resposta vai dar zero. Quer ver? Aqui vai ficar menos 5³, mais 5 vezes menos 5², menos 4 vezes menos 5, menos 20. Troquei todos os x por menos 5. Veja que a resposta vai dar zero. menos 5³. Menos 5³ é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Vai ficar menos 125. Ok? E aqui vai ficar mais 5. Vamos fazer esse quadrado aqui. Menos 5² dá 25 positivo, porque menos com menos é mais. Aqui deu menos porque era menos 5³. Então, ficou menos, com menos deu mais, com o outro menos deu menos. E aqui, vou fazer essa multiplicação. Menos 4 vezes menos 5. Multiplicação regra de sinal. Menos com menos mais. 4 vezes 5, 20. E aqui vai ficar menos 20. Aqui ficou menos 125. 5 vezes 25 dá 125. Mais 20, menos 20. O que acontece? Menos 125 com mais 125 é zero. Mais 20 com menos 20 é zero. A resposta é zero. Então, realmente, o menos 5 é uma raiz. Ok? Raiz é isso. Você viu? O que é uma raiz? Quando eu troco o meu x por aquele valor, se a resposta dá zero, quer dizer que é uma raiz. Aí, o polinômio fala o seguinte. Se é uma raiz, ou seja, se o polinômio naquele ponto é zero, então, esse polinômio é divisível por x menos a. Então, eu posso dividir esse polinômio aqui. x ao cubo mais 5x² menos 4x menos 20. Eu posso dividir por quem? Por x menos a. Quem que é o a? É o 5. Então, vai ser o quê? x menos o a é menos 5. Então, vai ser menos o menos 5. Então, cuidado, que é x menos a. Esse menos é da fórmula e esse menos é porque a raiz é menos 5. Então, esse menos é da fórmula e esse menos é do menos 5 da raiz. Aí, fica menos com menos. Eu vou dividir por x mais 5. Se eu pegar esse polinômio e dividir por x mais 5, eu tenho certeza que o resto vai ser zero. Por quê? Porque ele falou, se o p de a é zero, você concorda que o polinômio, quando eu troquei pelo menos 5, deu zero? Sim, isso aconteceu. Então, o polinômio é divisível por x menos a. Ou seja, o meu polinômio vai ser divisível por x menos o menos 5, que significa x menos menos 5, x mais 5. Vamos fazer essa divisão aqui? Um para o outro. Então, eu vou pegar aqui, x³ mais 5x² menos 4x menos 20. Vou dividir por x mais 5. Cuidado que é x mais 5, porque a fórmula é x menos a raiz. No caso, a raiz é menos 5. Então, fica x menos o menos 5. Por isso que eu falei que x mais 5. Vamos dividir? O termo de maior grau aqui é x, lá é x². Quem que eu multiplico o x para dar x³? Desculpa, para dar x³, né? É o x². Então, se eu pegar x e multiplicar por x², dá exatamente x³. Então, o que eu faço? Multiplico, passo para lá com o sinal trocado. x² vezes x dá x³. Passo para lá, menos x³. x² vezes 5 dá 5x². Passo para lá, menos 5x². Vamos lá. x³ menos x³ dá zero. 5x², cancela, né? x³ menos x³ dá zero. 5x² com menos 6² também dá zero. Zerou. Esse menos 4x não tenho que somar, desce. Esse menos 20 não tenho que somar, desce. Ok? Agora, termo de maior grau, menos 4x. E aqui, x. Quem que eu multiplico o x para dar menos 4x? É fácil, né? Se eu multiplicar o x por menos 4, vai dar menos 4x. Então, vamos lá. Multiplico aqui todo mundo. Menos 4 vezes x dá menos 4x. Passo para lá com o sinal trocado. Mais 4x. Ok? E aqui, menos 4 vezes mais 5, menos com mais, dá menos. 4 vezes 5 dá 20. Então, a resposta de menos 4 vezes mais 5 dá menos 20. Troca o sinal, faça mais 20. Ok? Menos 4x com mais 4x, corta. Menos 20 com mais 20, corta. Sobrou zero. Ok? Essa forma aqui de fazer a divisão, a gente viu na aula passada. Se você quiser fazer, nesse caso, a divisão por Brio Ruffini, também pode, porque aqui é um polinômio de grau 1. Ok? O que a gente tem? Olha, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que x³ mais 5x² menos 4x menos 20, que é o dividendo. Lembra que é o divisor, que é x mais 5, vezes o quociente, que é x² menos 4, mais o resto, que é 0. Mas como o resto é 0, eu preciso colocar? Não. Porque mais 0, eu nem preciso colocar, não faz diferença nenhuma. Olha só onde a gente chegou. A gente pegou esse polinômio x³ mais 5x² menos 4x menos 20 e transformou em uma multiplicação de dois polinômios. Porque sempre que o resto é 0, esse polinômio fica igual a esse vezes esse. Então, olha só como esse teorema é importante. Se você sabe uma raiz do polinômio, ou seja, um valor que quando você troca por x, zero polinômio, você pode ter certeza que aquele polinômio vai ser divisível por x menos aquela raiz. Ou seja, quando você dividir o polinômio por x menos aquela raiz, o resto vai ser zero. Ou seja, aquele polinômio vai ser esse x menos a raiz, que está na chave, vezes o quociente que você encontrar. E aí você consegue fatorar, ou seja, transformar em uma multiplicação. Ok? Para finalizar, vamos pegar a fatoração completa. Lembra desse polinômio? É o polinômio lá da primeira parte dessa aula. O que a gente fez? A gente já pegou esse polinômio e percebeu que o x está em todos os termos. A gente conseguiu fazer o seguinte. Esse polinômio, colocar o x em evidência, que foi o primeiro método. Esse x⁴, lembra que virou x³. Mais 5. Esse x³ virou x². Menos 4. Esse x² virou x. Menos 20. Esse x foi para a evidência. Ou seja, cada termo perdeu um x. Aqui era 4x, perdeu um x, virou x³. Aqui era x³, perdeu um x, virou x². Aqui era x², perdeu um x, virou x. E esse x foi embora, ficou só o menos 20. Ok? Esse daqui, a gente fatorou. Acabou de fatorar. x³ mais 5x² menos 4x menos 20. x³ mais 5x² menos 4x menos 20. Esse polinômio é exatamente esse daqui que está dentro, que eu fatorei. Esse daqui, o que a gente tem? Esse daqui não é igual a x mais 5 vezes x² menos 4? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho x. Esse daqui, eu posso trocar por x mais 5 vezes o x² menos 4. Porque a gente acabou de fatorar esse polinômio. E a gente viu que esse polinômio é igual a esse daqui vezes esse. Então, eu troquei esse por esse vezes esse. Ok? E esse x², a gente também fez. Lembra que a gente pegou lá? Que a gente chamou o de x e o v de 2. Porque aqui ficou x² menos 2². Ok? Aí a gente pegou aqui esse daqui, ficou o quê? O nosso é x. O v, no caso aqui, é 2. Ficou x mais 2 vezes x menos 2. A gente também fez essa conta. Então, x² menos 2², ou seja, menos 4. Como é uma diferença de quadrados, A gente usou lá o polinômio, o produto notável da diferença de quadrados. Então, é o seguinte, esse x fica x. Esse x mais 5 fica x mais 5. Quando é de grau 1, não dá mais para fatorar. Todo polinômio de grau 1, não dá mais para fatorar. E esse x² menos 4, esse x² menos 4, a gente fatorou e viu que é x mais 2 vezes x menos 2. Então, ou seja, isso daqui eu posso trocar por x mais 2. vezes x menos 2. Ok? Então, eu consegui fazer a fatoração completa, que é o que lá no começo da aula eu falei, que esse polinômio é igual a essa fatoração completa. Ok? Nesse caso, eu precisei usar vários métodos. Nem sempre eu preciso usar vários métodos no mesmo polinômio. Às vezes, um método só já dá para fatorar direto. Ok? Por que a gente usa fatoração? A gente vai ver bastante coisas que usam fatoração. Principalmente quando a gente tem uma divisão de polinômios, é fácil cortar. Quando a gente for trabalhar lá com limites, em cálculo, você vai ver que você vai usar bastante fatoração de polinômios. Ok? Então, esse tema é importante. Ok? Pega bem esse tema de fatoração de polinômios, que vai ser bastante importante para você lá em cálculo. Ok? Então, eu vou ficando nessa. Vou deixar o exercício de fatoração de polinômios para vocês. Ok? Espero que tenham entendido. Mas aí eu vou fazer fazendo os exercícios que eu deixar para vocês também. Ok? Então, bons estudos a todos! Então, vamos lá.